Galera, olha só A gente tá aqui na No Viadutos do Brasil Pra dar acesso a Cacheirinha Ó Essa é a situação Cheio de água ainda Alguns carros Estão fazendo a travessia Mas a ponte de Cacheirinha Mesmo, ela só tem Acesso de Cacheirinha pra cá Pra lá só os carros grandes Na verdade Nem dá pra passar O pessoal aí tá passando Estão assistindo alguns carros Então tem que dizer Que a situação da Sul-Brasil Tá tudo alagado ainda Tá Lá no outro lado Lá na bandeira do Rio Grande do Sul Do Brasil é a FERG E depois eu vou ver Se tá firmo lá pra vocês Mas tá tudo cheio d'água ainda também A situação tá caótica Mas hoje é essa situação Que tá aqui pessoal Olha isso Tá bem complicado Não tá Não tá nada muito diferente não Tá custando abaixar a água e tal Bom, agora galera O que que acontece Eu vou acessar a entrada do aeroporto agora aqui ó Tá E chegar do aeroporto E ver como é que tá a situação Tá Tá no liso o clima aqui em Lucila Tá bem frio Em meio a todas essas coisas aí em cliente Tá mais o frio aí Aí eu postei a sair de longe Porque o bairro do frio aqui E a ferração foi forte E na manhã nem tem condições mesmo Tá É bravo a situação Mas vamos ver agora aqui na frente aí É Não tem jeito Vamos ver Vamos ver Tá Tá Bom, nessa situação tem a luta, já tudo perancado, lá no outro lado da pista, aqui Quando chegar do aeroporto, está tudo derrubido, na pista lá do lado, é muito difícil, muito tranqueiro aqui, ó, bem complicado, olha no outro lado como é que está, Já passou bastante água, mas tem muito lixo, muito lixo, muito barro, não tem carro, não tem carro submerso dentro do outro lado, Aqui está pra ver, bastante carro submerso, está baixando a água e estão aparecendo os carros, vai estar bem cheio, olha aí, O cheiro forte que tem aqui é cheiro de barro com óleo Olha a água aí do outro lado, a gente já tem cheio Muito cheiro de barro com óleo Muito cheiro de barro com óleo, coisa foda-se, tudo misturado Aqui tem ali ó, aqui tem o aeroporto, desílio aí É um trânsito louco né, imagina, você tem que vir de carro para cá, melhor se você não precisa sair de carro e que não saia, porque está bravo o negócio, olha aí, lixo, 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 todo lugar que eu olho é lixo, ali tem o pessoal que se é lixo, tem que andar ali ó, tem um carro pequeno que ainda se é lixo que é melhor, olha aí, que situação bastante caminhão trabalhando aqui embaixo, tem o pessoal aí ó, olha lixarando hein, os filmes estão todos ruflados, olha aí, essa aqui é chegada no aeroporto hoje, olha como é que está aí, o acesso antes do aeroporto não está liberado, porque ainda tem muita lama, muita lama deitar, olha só o tempo aí, ali a gente é um trem, a estação do aeroporto está muito delicado também, está muito delicado, muita lama, muita sentira ali, muito na altura, agora eu vou vincente queira, isso vai для Aqui ó, muita lama ainda, deixa o pessoal tá aqui as locadoras, aqui o acesso ali é para o aeroporto ali ó, aqui as locadoras, agora nós vamos tá entrando na farrapas aí eu vou mostrar pra vocês ali, tem muita água, muita lama então não tem, vamos trafegar ainda ali também, agora nós vamos pra farrapas, andar um pouco na farrapa, deixa vocês ver como é que tá a situação na farrapa, ó o laçador aí, como é que tá aí, lama aqui dentro do aeroporto ali ó, a locadora localiza, sempre que a gente está aqui, pra cá tá aqui, pra cá tá aqui ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.